Os funcionários judiciais prosseguem a greve nacional. Hoje é o quarto de cinco dias de paralisação alternada. Os trabalhadores exigem que o suplemento de 10% seja integrado no vencimento base. A próxima paralisação está marcada para a próxima semana, dia 12. Não estão decretados os serviços mínimos para esta greve na Justiça. Acompanhar esta greve dos funcionários judiciais está Lígia Sousa no Tribunal de Almada. Lígia, bom dia. A esta hora há uma concentração dos funcionários à porta do Tribunal. Bom dia, Cristiana. É verdade, está aqui uma concentração dos funcionários judiciais. Ela começou por volta das nove e meia. Estão mais ou menos 30 funcionários judiciais no Tribunal de Almada, onde nós nos encontramos, mas também do Barreiro. Eles que estão aqui, como normalmente costumam estar nos protestos, com as t-shirts pretas a dizer justiça para quem nela trabalha. E são muitas as reivindicações, mas eu vou falar aqui com o António Alpoquerque, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, que me vai dizer exatamente o porquê deste período de dias de greve, de cinco dias alternados. Esta greve culminou com a atitude do Governo, que foi a gota de água, ao não nos tratar da mesma forma que tratou. E bem, as outras duas classes profissionais trabalham aqui, de baixo mesmo teto, com os senhores magistratos, na questão da integração de um suplemento. No nosso caso, a pretensão do Governo inicial era ratear o suplemento, portanto o valor total dos 11 meses, dividi-lo pelos 14, apesar de ser sujeito aos descontos, a descontos vários, a Caixa de Apresentações, a IRS, não tem descontos para a ADSE, o que irá resultar numa diminuição do vencimento líquido. Ora, numa classe profissional que já é muito mal paga, que ganha pouco acima do salário mínimo, levar ainda um corte mensal no vencimento líquido é ultrajante, e nós queríamos que o tratamento fosse igual. A lógica fosse a mesma, a integração do suplemento no vencimento e o pagamento nos 14 meses. E não é isso que o Governo pretende. E não pode haver, debaixo do mesmo teto, o Governo pode tratar uns como FIIs e outros como bastardos. Isso é inadmissível. Eu vou aproveitar a deixa do António, que quando fala de vencimentos, para falar aqui com uma funcionária judicial, a Bárbara. Bárbara, sei que está aqui em Lisboa, portanto, está em Almada, mais precisamente, mas a Bárbara é da Madeira e está em condições precárias. Sim, exatamente. Estou cá há 4 anos, fui destacada cá, tenho uma filha de 5 anos. Desde que entrei nos tribunais, estou a pedir transferência para a Madeira, porque o vencimento que nós temos é mesmo muito complicado eu conseguir vir cá sozinha com a minha filha, mas nunca obtive uma resposta positiva da direção-geral, é sempre que não há vagas. fiz várias exposições por escrito a explicar a minha situação, porque há casos e casos, e a resposta que me dão é que não abre as exceções para ninguém, apesar de eu estar sozinha com a minha filha cá, que não abre. Teve que dividir a casa com mais duas colegas, porque o nosso vencimento é impossível alguém sobreviver com uma filha de 5 anos sozinha com este vencimento. Como é que vai fazer se não conseguir a transferência para a Madeira? Infelizmente, vou ter que aceitar a ajuda dos meus pais, que têm-me ajudado conforme podem, e continuar a dividir casa com as minhas colegas. É complicado, com uma criança a crescer e estar a dividir casa com duas ou três colegas, mas infelizmente é o que nós temos, é a realidade. Obrigada, Bárbara. Esta a realidade, como diz a Bárbara, que veio da Madeira e que está a viver em condições precárias, quem diz ela, diz outras funcionárias que também estão aqui deslocadas, mas que têm que se manter até conseguir uma transferência. Portanto, este é mais um protesto do Sindicato dos Funcionários Judiciais, mais um período de cinco dias, cinco dias alternados, porque não houve necessidade de serviços mínimos, e então este protesto vai terminar na próxima semana, no dia 12, com uma manifestação em Faro. Mas o Sindicato já avisou e já mostrou essa vontade de encontrar novas formas de luta logo a seguir a estes cinco dias de protesto, caso o Governo não entre em contato com o Sindicato para voltarem a sentar-se à mesa e para voltarem a negociar, para acertarem todos estes pontos de reivindicação e então fica em cima da mesa este protesto que já ameaçam para depois do dia 12 deste mês. Lígia Sousa a acompanhar a greve dos funcionários judiciais a partir do Tribunal de Almada.